Olá amigos do programa Encontro Marcado na Natureza, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho do Cabeça Seca. O Cabeça Seca é uma ave da família Ciconiforme, que é da mesma família, tem o parentesco com o Tuiuiu, ou Jaburu, e o Maguarim. E o Cabeça Seca é uma ave grande, de parte grande, e leva esse nome, Cabeça Seca, justamente porque na parte da cabeça dela não apresenta penas. Isso deve a alguns fatores que até hoje não foram explicados, mas pode ser alguma proteção que a evolução desenvolveu para essa espécie ao longo dos milhares de anos, para evitar possível contaminação por bactérias. Ela principalmente se alimenta de invertebrados, pode se alimentar principalmente de vertebrados como peixes e anfíbios, e também pequenos invertebrados. É uma ave que no período reprodutivo faz seus ninhos em grandes ninhais, próximo a lagos e pântanos, e pode colocar de dois até cinco ovos punhada. É uma ave que ocorre em quase todo o território nacional, e principalmente aqui na nossa região, na região de Botucatu, é possível encontrar o Cabeça Seca, principalmente em áreas alagadas, próximo a brejos, próximo a rios. Essa é mais uma ave aqui da nossa região, um abraço a todos, até mais!